o pessoal dando continuidade aqui então a nosso curso vejo aqui que já tá funcionando beleza pura tá e pessoal agora vou mostrar uma outra coisinha aqui para vocês bem interessante bem fácil que é o seguinte por exemplo do jeito que nós fizemos aqui nós temos até copiar e colar isso daqui deixa aqui um contra o ser certo e vou até aqui eu acho que eu vou tirar esses brbr aqui para não ficar muito espaço entre um e outro esse último pode ser dois tá olha só pessoal e não encontrou você aqui não encontrou ver aqui olha só vamos porque eu tivesse feito isso aqui ó tá isso aqui indica o que isso aqui pessoal automaticamente quer dizer que eu criei uma que essa variável aqui ela é uma variável do tipo string do tipo texto certo essa aqui é do tipo número isso é uma característica específica aqui do javascript certo por exemplo lá no java que o javascript ele é ele é derivado da linguagem java né muito semelhante né muito parecido só que lá tu precisa definir por exemplo quando é o tipo numérico vai colocar lá doble número um certo então lá no java tu precisa dizer que ela é do tipo numérica dobro se é um texto se é string tem que ser string nome você tem que informar isso isso é uma característica do java certo a maioria das linguagens você vai ter que ir lá e dizer ó que tipo de variável que vai receber aqui não há necessidade aqui se eu fizer dessa forma ele vai funcionar também certo da mesma maneira tá agora vamos ver como é que fica aqui a execução então deste cálculo aqui olha só o que que aconteceu pessoal vejam que a 10 e 20 aqui deixa eu vir aqui para o design e vejam que aqui em cima então ele somou certinho deu 10 e 20 deu 30 aqui ele só um concatenou aqui embaixo vejo que vejo que em ambos ele está concatenando porque que ele está concatenando porque aqui pessoal ele é um ele encontrou um texto certo então o que que ele fez aqui automaticamente ele juntou um com o outro certo se você quer é que ele interpreta isso aqui como sendo um número para que ele mostre a soma da forma correta você vai ter que converter isso aqui pessoal precisa converter esse primeiro aqui para número então o processo de conversão nesse caso a gente faz que é como é um tipo inteiro então parce int nesse fora dessa forma que estou convertendo esse número aqui para um número inteiro certo parce int então se tu rodar isso daqui tá olha o que aconteceu agora perfeitamente agora eu tenho em ambos eu tenho um valor de 30 porque porque a gente fez então esse processo aqui de conversão tá eu posso transformar para inteiro como eu também posso transformar para numérico flote certo também posso fazer essa conversão para flote nesse nosso caso o resultado vai ser exatamente o mesmo certo tanto parte flote como parce int vai ser a mesma coisa porque eles são inteiros tá certo então o inteiro vai servir tanto pra tanto pra pro instituto um valor que quer inteiro estando se convertei para flote ou para parte e ele vai dar o mesmo resultado tá certo agora se fosse um 10.8 por exemplo certo ele já não poderia conversa converter para inteiro certo vejo que aquele converteu perfeitamente ó 30.8 certo beleza pura certo converteu aqui perfeitamente certo converteu aqui perfeitamente certo agora se tu vier aqui se tu vier aqui por exemplo vou botar aqui flote parce int e vocês verão que ele já não vai converter da forma correta certo olha aqui ó o que ele aconteceu ele converteu e ignorou a parte decimal certo e deixou somente o inteiro tá certo então parce flote sempre quando for trabalhar com o novo caracteres alfanuméricos propriamente dito você tem que usar então o parte flote se for então números inteiros idade da pessoa a eu é o íntimo certo se for o valor numérico uma nota um valor é monetário então você vai ter que usar o flote esses detalhes são detalhes importantes que vocês precisam realmente aprender tá ok e na dúvida né já falei para vocês pega lá meu curso de algoritmos nele sim que você vai aprender programar então dando continuidade aqui vamos fazer vamos receber esses valores pessoal pelo pronto certo vamos receber isso aqui pelo pronto tipo assim os dois números recebendo eles eles pelo pronto então vamos botar aqui olha só vamos voltar aqui vamos ver aqui olha só idade idade aliás vamos botar aqui o número um e número dois né número um e no digite o número um certo o número um ok o daqui um contra você daqui então var número dois digite o número dois certo tá legal tá aqui certo agora esse soma aqui vamos converter ele pra 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 flote certo parte flote número um e parte flote o número dois certo e agora simplesmente vamos pegar ou pegar só esse último aqui esse cara aqui vamos pegar agora não vou pegar todos os demais lá porque não há necessidade pegar só esses últimos aqui olha só pessoal vamos botar ele aqui olha só a soma é soma então beleza claro pessoal quando eu criei esse aqui substituir esse ó eu criei essas variáveis aqui essas três quando eu criei essas três aqui ele sobrepôs essas três aqui e quando eu criei essas três aqui ele sobrepôs essas aqui claro que numa programação normal tu não vai criar três vezes a mesma variável o mesmo nome mas só aqui é título aí de aprendizado só para vocês verem a diferença aqui na implementação é só só esta é finalidade então se a gente rodar estou daqui agora olha só deixa eu pegar aqui digite o número um botar aqui o número seis dito número dois vou botar aqui o número oito certo então agora olha só o que deu aqui vamos descer aqui mais oito mais seis deu 14 funcionando perfeitamente certo e olha só pessoal vejam que olha aqui vejo bem aqui onde é que eu tô aqui se você não concatenar isso daqui certo aqui ó deixa eu dar aqui um um encontro ver se você deixar isso aqui assim sem o parte float ele simplesmente vai concatenar eles olha aqui ó ele vai concatenar eles então vamos lá vamos rodar de novo número um é o número oito e número dois é o 25 certo então o que vai acontecer então o que vai acontecer olha aqui ó no primeiro olha só olha só que interessante só aqui no primeiro como a gente só tá sumando eles dois e eles são textos porque isso aqui é um texto na verdade tá apesar que eu digito número mas é um texto então o primeiro aqui o oito e o e o 25 deu a 8 e o 25 ele juntou eles ficou 825 e no segundo veja que no segundo eu converto ele parte float eu converto o número um pra pra se número converto o número dois para ser número então a partir daí o oito é um número 25 é outro como eu usei o mais então ficou oito mais 25 que deu 30 e 33 33 33 como diz o cebolinha né certo pessoal entendido muito fácil isso aqui meu deus do céu um abraço e tchau E aí E aí E aí